Estou entrevistando o Geraldo Lemos Neto aqui no programa Roda Viva do Espiritismo, opinião na dose certa, pergunta agora do Roberto Menezes, fique à vontade, Roberto. Bom, ainda com relação à pergunta que eu fiz, a primeira pergunta, eu queria manifestar meu profundo desapontamento, que a minha esperança é que você falasse, olha, esse acervo está todo preservado em determinado local, pode ter acesso, né, imagina, eu penso que, por exemplo, o livro original, o escrito original, por exemplo, de há dois mil anos, de Paulo Estevam, Nosso Lar, teria um valor hoje, né, incalculado. Inestimado. Sim, é inestimado, mas seria mais ou menos aí igual a Mona Lisa. Ainda dentro dessa questão, eu tenho uma preocupação atual, e é uma preocupação sua, porque eu estive pesquisando, me parece que você ou encabeça, ou é uma das vozes expoentes aí de um movimento, que está pesquisando as alterações indevidas das obras do Chico. E eu tenho notícias também que estão, tem alterações até no Pentateuco, nas obras primárias do Espiritismo, e que insinuaram, né, falaram até em processar a FEB ou outros, outras editores que eventualmente estejam procedendo desta maneira. isso é gravíssimo, não só para a comunidade espírita, como, né, para toda a sociedade mundial, você proceder a alterações em obras da importância que é o Pentateuco e também as psicografadas pelo Chico. Eu gostaria que você tecesse algum comentário a respeito dessa situação. É interessante que esse, eu não posso dizer que sou quem encabeça esse movimento, porque na realidade esse foi um movimento que nós acreditamos que começou da própria espiritualidade, né, intuindo pessoas diferentes em países diferentes, não é um movimento que ocorre somente no Brasil, né, que de pesquisadores que resolveram de uma hora para outra, vamos dizer, dos últimos três anos para cá, a buscar no SEBOS, que hoje é muito difícil você comprar um livro do Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, na sua primeira edição, né, é muito raro, porque as famílias guardam isso nos seus arquivos, nas suas bibliotecas pessoais, quando as pessoas vão desencarnando, às vezes os herdeiros desse acervo não dão o devido valor e colocam esses livros para vender nos SEBOS, espalhados por São Paulo, pelo Rio, por Belo Horizonte, por Brasília, por Goiânia, por Porto Alegre, enfim, e o que que acontece? Então surgiu esse desejo de um grupo de pessoas, eu estou falando em mais de 50 pessoas, um foi falando com o outro, vamos fazer então uma coleção dos primeiros, primeiras edições do Chico Xavier. Então passamos a buscar as primeiras edições E, naturalmente, ao termos das mãos essas primeiras edições, vários dos nossos confrades tiveram a intuição de compará-las com as edições atuais, as últimas edições. E aí o nosso cabelo ficou em pé, porque nós começamos a ver que houve profundas alterações no texto, em comparação com os originais publicados por Chico Xavier e autorizados por Emmanuel, por André Luiz, por Humberto de Campos, por Neio Lúcio, não é? Então formou-se aí uma comissão para estudar o assunto, grupos de estudos, pesquisadores no Brasil inteiro e também no exterior. Eu cito, por exemplo, um grupo que está estudando o assunto nos Estados Unidos em relação às edições inglesas da obra de Chico. Enfim, então isso é um movimento que surgiu na espiritualidade, porque a espiritualidade já sabia que as adulterações ocorreram e estava, naturalmente, intuindo essa gente toda para pesquisar, porque a nossa obrigação como espíritas é conhecer a história do espiritismo. Então nós não podemos achar que dentro do espiritismo nós temos um Vaticano, que esse Vaticano chama-se da Federação Espírita Brasileira, e que ele manda nas nossas consciências, porque esse tempo já passou. O tempo do absolutismo, dos papas, dos cardeais, já passou há décadas, há centenas de anos. Então nós não podemos repetir os mesmos erros que, infelizmente, a doutrina católica romana cometeu com as informações constantes da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, que todos nós sabemos que ao longo dos séculos foram adulterados e alterados a seu bel prazer. Então, por isso mesmo surgiu esse movimento de comparação. Embora, até hoje, a Federação Espírita Brasileira não tenha reconhecido o erro do caminho que ela tomou a partir do ano 2012, que foi o ano depois do qual surgiram essas adulterações injustificáveis, foi feito, está sendo feita uma tentativa de composição, inclusive em Minas Gerais, encabeçada pela União Espírita Mineira, na pessoa do seu presidente, que convocou todos os conselhos regionais espíritas do Estado de Minas Gerais inteiro para tomar ciência do assunto e analisar o que fazer. E todos os CRES, que são os conselhos regionais espíritas do Estado de Minas Gerais, se reuniram em Belo Horizonte no final do ano passado. E decidiram, no Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, por unanimidade de votos, em apoiar a direção atual da União Espírita Mineira, para que ela cobre da Federação Espírita Brasileira o retorno urgente aos originais dados por Chico Xavier e Emmanuel André Luiz a sua publicação nesta Casa Editora, na década de 20, 30, 40, 50 e 60, até 1972, para que a Federação despreze as adulterações e as alterações feitas indevidamente na obra de Chico Xavier a fim de que nós, espíritas, nós, participantes do movimento espírita, tenhamos acesso ao que os espíritos escreveram e não acesso às cabeças dos espíritas encarnados que, com seus pré-julgamentos, se julgam, se colocam na posição de censores ou na posição de corretores dos espíritos de Emmanuel, de André Luiz, de Neio Lúcio, de Humberto de Campos, porque esta é uma posição que nós não podemos aceitar. não é? Nós não podemos aceitar. A União Espírita Mineira tem tido um trabalho enorme em combater isto, inclusive dentro da Federação Espírita Brasileira, tem tido o apoio da UZE de São Paulo, tem tido o apoio da Federação Espírita do Estado do Ceará e outras federativas para que a Federação reconheça que há sim um, que houve um engano. Nós não estamos aqui acusando ninguém, porque nós sabemos muito bem que as pessoas podem, na boa fé, tropeçar, pensar, por exemplo, numa atualização do texto dentro do uso mais contemporâneo desta ou daquela palavra. Tudo bem, são posições, mas que deveriam ser explicadas abertamente e não ficar intramuros da Federação Espírita Brasileira. E eu até creio que até mesmo a alta direção da Federação nem soubesse do que estava se passando no Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. Então, de modo que esta é uma realidade em contexto, embora até hoje, infelizmente, a Federação teima em negar o fato, mas só para vocês terem ideia, nós utilizamos uma comparação da primeira edição do livro Nos Domínios da Mediunidade com a edição publicada mais recente e esta comparação dos originais contou, inclusive, com um software de inteligência artificial que comparou todos os textos e encontrou 450 modificações no que André Luiz escreveu. Ora, como que nós vamos aceitar isto? Dessas 450 modificações, nós podemos dizer que 200 delas poderiam ser aceitáveis, porque a troca por sinônimos ou palavras que caíram em desuso e que foram substituídas por outras mais atuais. Então, vamos dizer que 200 dessas alterações são até mesmo palatáveis, aceitáveis, mas existem 250 adulterações do que André Luiz escreveu e que está lá nas primeiras edições do livro publicado pela Federação na década de 1940, 50. Compreendem? Então, o nosso apelo é para que a comunidade espírita esteja alerta. Nós não estamos fazendo campanha para destruir a Federação Espírita Brasileira ou quem quer que seja. Quem, assim diz, está a serviço das trevas, porque não é possível que se negue fatos concretos. Nós estamos diante de fatos concretos e perfeitamente demonstráveis. Então, vamos ter serenidade, vamos ter clareza de raciocínio, vamos ter honestidade de propósitos para analisar os fatos. E os fatos que se apresentam são, infelizmente, lamentáveis. De forma que hoje eu não recomendo para ninguém as edições atuais publicadas pela Federação desses livros de Chico Xavier, porque, a não ser talvez o nosso lar, que as modificações foram muito pequenas e pontuais, mas é uma situação que nós temos que andar pisando em ovos. E, por essa razão, alguns amigos nossos até construíram sites que estão publicando as primeiras edições em sua originalidade, no sentido de demonstração desses PDFs das primeiras edições, para que, pelo menos, as pessoas tenham onde consultar. E, por isso,